Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto na tarde desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que cria a Carteira de Identidade Nacional. Com a iniciativa, o número de CPF e cadastro de pessoas físicas passa a ser adotado como padrão de identificação em todo o país. A Carteira de Identidade Única estará disponível em duas versões, física e digital, e poderá ser acessada pelo aplicativo gov.br. Emitida de forma gratuita, o novo documento adota modernos modelos de segurança e validação e segue padrão internacional, podendo ser utilizado em viagens para fora do país, em especial para o Mercosul. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a medida desburocratiza e moderniza o Estado brasileiro, trazendo benefícios para diferentes setores. Então vocês todos vão identificar melhorias no dia a dia, instantâneas. Por exemplo, um plano geral, que é esse gov.br. Só que ele tem dobramentos em todas as dimensões. Uma das dimensões que todos conhecem, a segurança nas transferências digitais de recursos. O PIX, uma outra dimensão, justamente nos serviços do INSS. Acabou a prova de vida. O SUS, por exemplo, vai se utilizar também de todos esses dados a respeito da saúde de cada indivíduo brasileiro. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, aponta que a Carteira de Identidade Única é mais um passo para o conhecimento amplo de cada brasileiro. O que nós estamos trazendo para o Brasil hoje é uma pergunta que há muitos e muitos e muitos anos, presidente, eu não consigo responder. Como é que pode um cidadão ter 27 carteiras de identidades com números diferentes no nosso país? São inúmeras e inúmeras fraudes, são inúmeros e inúmeros crimes praticados em razão disso. Então, a gente avança hoje, um novo tempo de controle. Cada cidadão poderá optar por incluir registros complementares à Carteira de Identidade Nacional, como o número do título de eleitor da Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira Nacional de Saúde, números de NIS, PIS e PASEP. Também será possível incluir o nome social sem a necessidade de alteração no registro civil. A troca do documento será gradativa a partir do mês que vem. Os órgãos estaduais de identificação terão até março de 2023 para se adequarem aos padrões da nova Carteira de Identidade Nacional. Quem já tem o RG antigo não precisa se apressar. Ele continua valendo pelo prazo de 10 anos. Para pessoas de 0 a 11 anos, o documento único tem validade de 5 anos. Para quem tem de 12 a 59 anos, de 10 anos, e quem tem 60 anos ou mais, a validade é por tempo indeterminado. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.